Lula tá frito. Lira e Congresso vão pro quebra-pau com barba. Mas o barba é muito cara de pau. Você não tem ideia da cagada que esse cachaceiro fez nessa semana. Você sabe que eu falei pra você que uma grande vitória do nosso Congresso foi bloquear, derrubar o veto do Lula. No veto do Lula tinha algumas coisas, né? Tinha algumas coisas que o Congresso bloqueou. Ou seja, o Congresso fez uma lei, mandou a lei para o Lula. O Lula não gostou da lei. Ele foi e falou, vetado, não quero essa lei. Votou para o Congresso. O Congresso quebrou o veto, promulgou a lei. Quer dizer, foi lá e falou, a lei existe. Foram até falar com o Xandão. Bateu um papo ali pra ver se não dá problema. O Lula na calada da noite, o cara me faz um decreto. Com a lei que tinha acabado de ser bloqueada pelo próprio Congresso. Cara, é muito vagabundo. Mas eu tô dizendo, é aquele tipo, quando você era criança, que você tava jogando jogo, jogando o banco imobiliário. Aí o cara vai e rouba uma casinha, o cara vai e rouba um dinheirinho. É mais ou menos assim. É na cara de pau. É na cara de pau do Congresso. Só que ficaram muito pé na vida com Lula. Porque ele está indo pra cima de todo o Congresso, fazendo o Congresso de besta, mostrando que eles são uns idiotas que não iriam perceber a jogada canalha que Lula estava tentando contra eles. É disso que nós vamos falar agora. Galera, meu nome é Fábio. Se você não deu o seu joinha ainda, tá faltando um amigo joinha. Sabe o que eu tô vendo aqui nos meus vídeos, nos últimos dias? Você não tem compartilhado. Eu olho, né? A gente vê quantas vezes o vídeo foi compartilhado. E você tem esquecido, poxa. Lá atrás você compartilhava tantas vezes e agora você tem esquecido. Então dá essa força pra gente aí. Joga no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram. Joga no grupo dos petistas e sai correndo. Joga lá e sai correndo. Compartilha aí. Vamos compartilhar e fazer o trabalho como nós estávamos fazendo? Sem desânimo. Porque nós vamos vencer esse jogo. Vamos bater um papo sobre isso aqui. E essa é a matéria. Vai ser um vídeo rápido e objetivo. Sem muito lero-lero. Vamos direto ao assunto aqui. Tentar explicar pra você o que aconteceu. Olha isso aqui. Congressistas defendem devolução de MP da reoneração da Folha ou derrubada do texto em plenário. Cara, isso aqui, pessoal, é uma vergonha internacional. Eu já mostrei pra você várias vezes que o Congresso derrubou várias MPs de Lula. Mas essa aqui é uma coisa absurda. Então o Congresso está dizendo que com essa canalice do Lula ou a gente devolve ou a gente derruba. Mas isso não vai ficar assim. Essa MP não vai ficar assim. Olha só. Arthur Lira não gostou da ação do governo. Desoneração foi aprovada. E veto de Lula derrubado por ampla maioria. Passou a lei. Lula não gostou. Derrubou. Congresso foi e passou de novo. Aí o Lula vai fazer um decreto. Rapaz, é um absurdo dos absurdos dos absurdos que nós estamos vendo hoje. É um canalha que acha que ninguém está vendo. Vamos continuar aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, pra que você possa ver de maneira melhor. Assim, vamos lá. Vamos lá. Pra que eu também possa ver de maneira melhor, né? Congressistas, ouvidos pelo R7, sugerem dois caminhos para a medida provisória editada pelo presidente Luiz Inácio Perdido da Silva, que propõe a reoneração gradual da folha de pagamento, a devolução da proposta, ou a votação já na volta do Congresso para derrubar o texto em plenário. Eu prefiro que seja derrubado em plenário para que esse barba passe mais vergonha. Passe mais vergonha. Vou começar a trazer um lencinho aqui para a nossa live, para os petistas enxugar as lágrimas. Enxuga a lágrima aí, enxuga. E se você vê algum petista aí, porque na verdade os petistas são gados, joga o laço aí, laça um petista desse. Laça o petista. A medida provisória foi publicada no Diário Oficial da União, sexta-feira. Ai meu Deus. E começa a valer somente em abril. Então, por exemplo, ele vendo que a galera está toda de férias, todo mundo pensando no champanhe, em gastar o nosso dinheiro. Porque você sabe, né? Os deputados ali, está todo mundo pensando em gastar nosso dinheiro. Ah, fizeram dinheiro pra caramba, está cheio de mordomia. Agora o final do ano, vamos gastar o dinheiro dos trouxas. Aí todo mundo pensando em gastar nosso dinheiro, o Lula vai na canada da noite e pum, faz o decreto. Galera, o decreto é como se fosse o veto dele. O cara está louco, o cara está louco, entendeu? Está louco. Cara, é inacreditável. Vamos lá, pra vocês entenderem. A reportagem virificou que o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, não gostou do gesto feito pelo governo por duas razões. A primeira é que o Congresso Nacional acabou de derrubar os vetos assinados pelo Lula. Na lei da desoneração. A segunda, porque a proposta foi enviada como medida provisória e não projeto de lei. Quer dizer, ele tentou realmente enganar os deputados. Entendam o que é a desoneração da folha. O que é? A contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários é substituída por um percentual sobre a receita bruta da empresa, que varia de 1% a 4%, conforme o setor. Em outras palavras, as empresas que faturam mais contribuem mais. Ou seja, em outras palavras, hoje 20% para todas as empresas. Você é uma empresa grande, você é uma empresa pequena, todo mundo paga 20%. Agora, aqui mudaria, ou mudou. Por quê? Se a empresa faz muito dinheiro, ela paga um percentual maior. Se a empresa faz pouco dinheiro, paga um percentual menor. Ou seja, fica seguindo uma progressiva, mais ou menos. Com isso, é possível contratar mais empregados sem gerar aumento de impostos. Interessante. Os sete setores que mais empregam. Confecção e vestuário, calçados, construção civil, canal center, comunicação, construção de obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos de carroceria, máquinas e equipamentos, proteína, animal, téstil, tecnologia da informação, TI, tecnologia da informação e comunicação, TIC, projeto de circuitos integrados, transporte metroviário e passageiros, transporte rodoviários e coletivo e transporte rodoviários e cargas. Sem desoneração, um milhão de trabalhos poderiam ser demitidos, trabalhadores poderiam ser demitidos. As empresas poderiam deixar de contratar 600 mil pessoas. O governo poderia deixar de arrecadar 45 bilhões em contribuição previdenciária. Em 2020, a desoneração da Folha custou 0,12% do PIB, enquanto os gastos com auxílio emergencial representam 4%. Setores desonerados, 1,2 milhão de contratações entre 2018 e 2022, crescimento de 15,5% na base trabalhadora. Setores onerados, 400 mil contratações entre 2018 e 2022, crescimento de 6,8% na base. O relator do texto do Senado, o senador Efraim Filho, do União Brasil, afirmou o R7 que a medida provisória é muito ruim, um desastre, e que se saiu pior do que se esperava, inclusive com a exclusão de setores beneficiados pela desoneração da Folha de Pagamento. Em outras palavras, esse Lula é um jumento, ele é um jumento, ele deve ter feito esse decreto bêbado, mais ou menos isso que ele está dizendo. O primeiro caminho seria o presidente Rodrigo Pacheco devolver a medida. Não devolve não, Pacheco, devolve não. Vamos rasgar essa medida no plenário. Já que o governo tenta impor uma agenda por meio de MP, uma vez que não tem votos para sustentar em plenário. O segundo caminho é, não tem votos. Entenda o que eu venho falando pra você da virada de jogo. Não tem. O que acontece, as cagadas que Lula tem feito e passado, é porque beneficiam eles também e eles estão cagando pra eu e você. Essa é a grande verdade. Segundo caminho será apresentar a votação para derrubar. Novamente, a medida provisória em plenário no Congresso, a partir de fevereiro do ano que vem, quando começam os trabalhos legislativos, afirmou. Então, esperar a galera voltar de férias, deixar de gastar nosso dinheiro, voltam e derrubam esse lixo. Essa decisão por ser MP e não projeto de lei, exclui o debate todo com os setores, com os sindicatos, com os trabalhadores. O ministro vem falando que ia apresentar uma proposta, que ia conversar com os setores, mas em momento algum fez isso. Hoje, nas vésperas do final do ano, apresenta a MP, que causa grande instabilidade no processo. Estamos há mais de dez meses fazendo discussão. Nas duas casas, e em momento algum, o governo nos procurou para discutir uma solução alternativa. O governo foi omisso, afirmou o R7, o deputado federal, Anny Ortiz, da Cidadania. Ninguém do PL, tá, pessoal? Entenda a MP, a desoneração beneficia os 17 setores que mais empregam, responsável por 9 milhões de vagas. Em vez de empresários pagar 20% sobre a folha do funcionário, o tributo pode ser calculado com a ampliação de um percentual sobre a receita bruta da empresa, que vira conforme o setor de 1 a 4,5%. Com a nova medida agora, o imposto volta a incidir sobre a folha de pagamento, mas de forma parcial. O texto determina que o tributo será aplicado apenas sobre o salário mínimo. A remuneração, que ultrapassar o salário mínimo, vai pagar normalmente. Galera, é inacreditável você ver o desgoverno Lula brigando com o Congresso. Isso aqui é bom demais, por quê? Eu quero é que eles briguem, eu torço pra briga, eu torço que ele esteja frito, eu torço que eles rasguem isso na frente dele no Congresso. Eu torço pra que eles consigam ver que o Lula tá querendo dar um golpe nele. Um tremendo golpe no Congresso. Porque isso aqui é o que a gente chama de... Pessoal, isso aqui é o que a gente chama de golpe no Congresso. Aquele assalto na luz do dia, roubar na luz do dia. Imagina, ele simplesmente, você bloqueia a cagada do Lula, o Lula vai e faz um decreto com a cagada que tinha acabado de ser bloqueada. Mais ou menos isso. É o nível que a gente tá. Então o que a gente precisa, nós precisamos que o Lula continue fazendo as cagadas que ele tá fazendo. Porque, infelizmente, tem que piorar para melhorar. E aquilo que eu falei pra você, a direita sempre protege o Lula. Você viu o Campos Neto já começando a falar um montão de merda? Parece que o Campos Neto, ele tá querendo um pix. Parece que o Campos Neto tá querendo voltar a ser presidente ali do BC. Porque tá começando a puxar um saco do Lula, tá começando a puxar um saco do Haddad. Eu não entendo muito essas pessoas, não. Já tá começando até a pensar que o Haddad funciona. Olha só o nível que a gente tá vendo, né? É o nível que a gente tá vendo. Eu falei pra você que temos uma briga, cara. E que o ano de 2023 foi o melhor ano do Lula. O 2024 vai começar a piorar pro Lula. E a gente já começa agora o ano já rasgando essa idiotice do Lula de querer simplesmente rasgar todo o Congresso. Enganar todo o Congresso. Fazer todo o Congresso de trouxa. Dar um golpe no Congresso. Isso é golpe, cara. Isso aqui que é verdadeiro golpe. Enquanto o pessoal tá saindo de férias, o malandro vai lá e faz esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus, cara. Ele pensa que ele é muito esperto. Tá isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês. Que você tenha um dia maravilhoso. Vou ver se a gente faz uma live hoje. Lá pras três da tarde, fazer uma live com você rapidinho. Vai ser uma live rapt-vup-t. Vapt-vup-t. Não esqueça. Compartilhe com seus amigos. Cara, nós iremos vencer. Saia do balde. Não deixa com que esse siri posta a perna. Ele não acredite que ele não acredite sozinho. Eu e você acreditamos na grande virada. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, galera. Te vejo às 15 horas.